Ambos, assim como o ministro anterior, que ocupou anteriormente a presidência do TSE, estão alinhados nessa defesa do processo eleitoral. Todos eles alinhados nessa defesa do processo eleitoral, da segurança das urnas, no combate às fake news. Mas Fachin, nos últimos meses, ele esteve numa posição em que se viu com atritos com as Forças Armadas, porque, lembrando que Barroso havia convidado a participação dos militares numa comissão de transparência do TSE, numa comissão que avalia e acompanha o processo de preparação para as eleições. Só que isso criou uma situação de tensão, que acabou caindo no colo de Fachin, porque alguns desses militares, aparentemente, tentou-se cooptá-los ou utilizá-los justamente para endossar a narrativa de que as urnas não são confiáveis ou de que o processo não é confiável. Isso.